Música Morroso tem derrubo de empate Nós dos alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRF Pra subir aqui no morro até a Bob treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM O uso de derrubo de empate Nós dos alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRF Pra subir aqui no morro até a Bob treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Se inscreva no canal. 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 E aí 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 It's not kind of lazy, think I'm just crazy It's not kind of lazy, think I'm just crazy It's not kind of lazy